Podemos encerrar às 18 horas, vamos pelo menos terminar essa medida provisória. Só um destaque, condição? Fica bem. Bom, então para falar a favor do deputado Alexandre Baldi. Na realidade, senhor presidente, eu queria alegar que essa medida provisória do governo federal, ela vem em bom momento, ela visa contribuir, eu queria parabenizar o relator, deputado Júlio César, no sentido de que o setor, o agronegócio do norte e do nordeste, ele abrange principalmente do semiárido, enfim, com todas essas dificuldades com as questões climáticas. Mas no sentido da nossa emenda, era para complementar, e obviamente que o centro-oeste, como uma das maiores fronteiras agrícolas e produtores, que também sofreram e que sofrem com as condições e variações climáticas, pudesse ser acolhido, ser absorvido pelos benefícios concedidos através dessa importante medida provisória, ora, publicada, para atender o norte e o nordeste. Então, esse é o apelo que eu faço, é ao retirar o destaque, fazer o apelo, como o líder do governo, o deputado André Moura, assim nos atendeu muito bem, para que nós possamos... Obrigado, deputado, pela colaboração. ...no sentido de que, nas próximas medidas, estender ao centro-oeste, principalmente ao meu estado de Goiás. Com certeza.